Se meu coração cantasse uma canção E se minha vida fosse uma oração Assim seria Assim ecoaria Se cada respirar Fosse uma melodia E cada verso meu Se tornasse poesia Assim seria Assim ecoaria Se meu coração cantasse uma canção E se minha vida fosse uma oração E se meu coração cantasse uma canção Obrigado.